Ele lançou canção de amor, em geral tá copiando Fica ligado no bagulho, que o moleque tá mandando Lança pra elas meu maniago Putaria, 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 putaria Para essa porra, para essa porra Esse bagulho é canção de amor Iago, não é putaria Canção de amor, canção de amor, canção de amor Canção, canção, canção de amor Escuta aquele mando eu te dizer Eu, eu, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te chamo Vem correndo, por favor Eu não sei, eu não sei, eu não sei Vai viver, me chamando de chefe Não, só pode andar, tipo um modelo, tipo um barriguete Não importa o que ela tem, meu conceito pra mim não é nada Ser uma galha bonita, ele só beija bem arrumada E deles é de mulher Ele lançou canção da mão e geral tá copiando Fica ligado no bagulho que o moleque tá mandando Lança pra elas, meu maniago Putaria, 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 putaria Para essa porra, para essa porra Esse bagulho é canção de amor, Iago, não é putaria Canção de amor, canção de amor, canção de amor, canção de amor, canção de amor Escuta aquele mandante dizer Eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te amo, vem correndo, por favor Eu não sei o que ela viu, aí vivi, me chamaram de chefe Eu só gosto de andar, tipo um modelo, tipo um amigrete Não importa o que ela tem, meu conceito pra mim não é nada Ser uma galha bonita, ele só beija bem arrumada E deles é de mulher Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo